Olá, estamos ao vivo aqui pela Ela TV, chamando hoje para um programa diferente o nosso amigo Juan! Hello! How are you, my friend? Juan, gente, está aqui, meu grande amigo, fazendo essa tradução consecutiva. Hoje, o programa para o ímpar é muito diferente, com essa tradução que a gente começa com uma conexão direta com a Austrália. Juan, por favor. Yes, so this is a very special day, because now, today here, in Brazil, it's 6pm, Brasilia time, but today is tomorrow in Austrália, because there is 7am. Olá, estamos ao vivo aqui pela Ela TV, chamando hoje para um programa diferente o nosso amigo Juan! Hello! How are you, my friend? Juan, gente, está aqui, meu grande amigo, fazendo essa tradução. Consecutiva. Hoje, o programa para o ímpar é muito diferente, com essa tradução que a gente começa com uma conexão. So, this is a very special day, because now, in Brazil, it's 7am, and Danny is waiting for us. E nesse programa super especial, aqui é par, o ímpar, hoje é par e ímpar. Par, porque nós temos Juan junto com Dani Lavorente, e Dani Lavorente é essa menina ímpar, uma atriz incrível, diretamente da Austrália com vocês. Dani, onde está você? Olá! Olá! Let me translate just what he said. Edu was introducing Dani, because the name of this TV show is Even or Odd, so we are with our very odd people with Dani here, so we can find out more now, in these next minutes. Welcome, Dani! Obrigada! Dani, que maravilha! Eu vou contar para vocês quem é Dani Lavorente, atriz, comediante, espírito livre, viajante pelo mundo e pela alma, em busca de ser alguém melhor para o mundo. Sim, então, essa é Dani, que é uma mulher com uma alma livre, ela é uma atriz, também gostou de praticar yoga, e ela tem fome para mudar o mundo, transformar o mundo. Ela ama livros, natureza, yoga, e ela ama o amor, e nós também. Ela ama livros, livros e ainda mais. Dani, eu sou muito curioso. Aqui, o assunto é teatro, e o tema de hoje, clown. É drama, é teatro, então ela vai falar sobre sua experiência nesse tipo de atriz. Dani, você saiu aqui do Brasil, foi parar na Austrália. Conta um pouquinho. Eu já fui o seu padrasto, né, em Maria Borralheira. Conta um pouquinho essa história. Como que você saiu de Maria Borralheira no Brasil e foi para na Austrália. Conta um pouquinho essa história para ela. Eduardo está perguntando porque ele já estava trabalhando com ela em uma play aqui no Brasil, alguns anos atrás. E agora ele está perguntando por que ela está na Austrália. Conta um pouco. A Austrália. Conta um pouco. legal. E eu falei, acho que vou voltar lá. E desde esse dia, coloquei na cabeça que viria para Sidney. Foi super, assim, aleatoriamente. ótimo. Então, ela está dizendo que eles estavam trabalhando juntos na última play aqui no Brasil com Eduardo. E então, ela estava vendo alguns filmes e ela conheceu algo sobre Sidney, na Austrália. E então ela estava perguntando por onde é Sidney. Então, ela começou a encontrar mais informações. Ela estava em amor. E então, ela está lá. como uma espécie de espírito. Sim. Você falou que tem uma história muito especial sobre esse seu envolvimento e o seu trabalho com clown aí na Austrália. Conta pra gente essa história, Dani. Então, Dani, por favor, conte-nos a sua história muito especial sobre a clown acting na Austrália, por favor. Quando eu cheguei aqui na Austrália, eu peguei sem inglês, não conhecia ninguém, não tinha amigos, mal tinha dinheiro. E o meu primeiro dia, eu fui fazer como se fosse uma tour, assim, descobri alguns lugares, né, aquela coisa de primeiro dia, ansiosa, como uma boa ariana, ansiosa. E descobri que do lado da casa que eu iria morar, tinha um parque que chamava Luna Park, que é um dos maiores parques da Austrália de diversão. E eu falei, meu Deus do céu, um dia eu quero trabalhar aqui. Se você quiser traduzir, quer mais? Sim, por favor. Sim, por favor. E um dia, ela estava caminhando por um grande parque em Sydney, e ela estava em amarelo com isso, então ela começou a descobrir o quanto ela gostaria de trabalhar lá. E aí, sendo assim, quando eu estava há uns três meses morando aqui, eu vi, entrei no site e falei, ah, performers, eles precisam de atores no parque, meu Deus, eu vou aplicar. Por que não, né? Eu sou performers. Mas, ao mesmo tempo, pensei, não tenho inglês, não sei falar, mas tudo bem. Apliquei online e fui pra entrevista no parque. Quando chego no parque, não sabia falar, coloquei no Google Translation que falava algumas coisas tipo, oh, estou aqui para entrevista, porque eu não sabia falar nada. E aí eu cheguei e a moça falou, ah, é ali. Falei, ok, porque eu falei entrevista, né? Não falei nada específico. E quando eu chego era um bar. Eu falei, nossa, cheguei num bar, mas eu vou trabalhar de atriz no bar? Não entendi, é o quê, né? E aí a mulher pegou o currículo que eu tinha levado, ela olhou e falou assim, ah, você tem experiência, né? E eu não entendi a nada, só ficava, yeah, yeah, yeah. E aí ela falou, pode ir para trás do bar. Eu falei, para trás do bar? Ela falou, é. Porque eu realmente tenho experiência como bartender, né, no Brasil. Eu falei, ok, comecei a trabalhar. Aí eu descobri que eu estava numa entrevista errada, porque estava tendo entrevista de performer e de bar também. Só que como eu não falei nada, eu falei, I came here for the interview, né? Tipo, vim aqui para a entrevista. Aí ela falou, ali. Falei, ok. Só que eu estava tão desesperada que eu trabalhei no bar. E eu acabei arrasando no bar e eles me contrataram para trabalhar no bar. Então, eu vou traduzir. Bem, no começo, quando ela estava lá, pela primeira vez na Austrália, ela não tinha dinheiro, não tinha inglês, não tinha nada. Só a vontade de estar lá. E então, ela se aproxou para um trabalho no parque, sobre performance, ou algo assim. E quando ela falou inglês, ela se aproxou para a entrevista. Então, depois de que a entrevista, ela não entendeu muito bem, apenas sorvente. E então, o女ão, o professor, o senhor, ela pediu para ir para o banco no bar. E então, avisou que, com relação à inglês, que ela estava no intervista errado. e ela começou a trabalhar em um trabalho, em um bar, e no final do dia, ela foi incrível. Todo mundo estava amando lá. Eu não sei o que você está fazendo lá, a performance, no bar, mas você fez isso. Não, eu estava fazendo sonhos. Oh, ótimo! Então, eu peguei o trabalho de batendo e comecei a trabalhar full-time, né? Eu tento ir lá. Só que aí era muito difícil, porque eu estava atrás do bar, eu tinha que fazer tudo. E o problema era o inglês. Eu tinha experiência, eu sabia fazer os drinks, eu sabia atender o público, eu sabia mexer no computador, eu sabia dinheiro, fazer a conta. Apesar de ser de humanos, eu sabia fazer as contas. Mas eu não sabia o inglês, então era muito difícil. Porque, às vezes, eles vinham e ficavam conversando e eu não entendia nada. E eu não entendia, às vezes, o drink que ele pedia. Ele falou assim, ah, eu quero um drink com um pouquinho de gelo, limão e eu... E o cara, então, cadê meu drink? Eu, ah, você pediu um drink? Ah, só um minuto. Quanto tempo, Dani, para aprender a língua, assim, efetivamente? Cada um é diferente, né? Eu, eu tenho um pouco, eu tive muita dificuldade para realmente aprender para mim. Porque eu vim sem nada, sem nada mesmo, assim. Então, tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar, igual a mim. E eu tive um pouquinho de dificuldade. Sim. Let me translate. Sim. Então, ela estava dizendo que, no começo, quando alguém estava perguntando um drink, por exemplo, ela tinha algumas dificuldades para traduzir. porque, claro, não é apenas um drink. Então, às vezes, você aprende algo diferente. Não apenas o nome que você vê no menu. E então... Mas, enfim, ela foi por um ano para começar a entender e falar inglês lentamente, certo? Sim. Mas, no tempo, cerca de três meses. Só três meses na Austrália. Então, eu falei... Ah! E... Mesmo, como... No Brasil, você diz coca. Uhum. Eles dizem coca. Coke. Então... O primeiro cara, eles disseram... Can I have Coke? Eu falei... Where is Coke? Entendeu? Coisas pequenas. Tipo assim... Coca, Coke. Eu falei... O que é Coke? Eu não sei o que é Coke. Cara... Soft drink. Coke. O que é Coke? Eu falei... Para mim era coca, né? Claro. Coisas mesmo. E Dani, conta um pouco para a gente essa história dos aborígenes, né? Porque até o Juan está aí com alguns... Olha lá. Está com uma pulseira maravilhosa. Tem... E você já apareceu com um chapéu. Tinha um cocar também que você mostrou para a gente. E o que vai acontecer? Porque você está num retiro, né Dani? Conta para a gente. Yes. Let me translate. Agora ele está perguntando sobre o seu novo trabalho. Porque ela está envolvida com as comunidades aborígenas. Onde está o lugar? Nusa. Nusa. Sim. E agora ela vai explicar um pouco mais. Sim. Só para finalizar a história do Clown. Ah. Eu trabalhei um mês nesse bar. Eu pedi as contas porque eu não consegui. interagir. Eu não consegui entender. Eu estava insatisfeita. Fui trabalhar numa agência de intercâmbio. Por um ano. E aí. Depois desse um ano. Eu falei. Eu preciso voltar lá. Então o que eu fiz? Eu pedi as contas novamente. Então eu pedi as contas do bar. Comecei no intercâmbio. Pedi as contas do intercâmbio. E aí eu apliquei de novo. No mesmo parque. No mesmo site. Só que com mais inglês. Voltei lá depois de um ano. No mesmo lugar. E eu consegui o trabalho de Clown. Onde fiquei dois anos e meio. Trabalhando de Clown. Ganhando dinheiro como artista. No mesmo tempo. No mesmo tempo. No mesmo tempo. É ótimo. Então. Maria, e então ela foi aceita. E foi uma loucura, porque quando eu fui para o teste dessa peça, meu inglês não era tão bom, eu estava aqui há um ano apenas, e todo mundo falando, meus amigos australianos, tem certeza que você vai fazer um teste para Shakespeare? E fui para o teste, quando eu li o monólogo, eu não entendi absolutamente nada, aí eu fiz o teste, a mulher era uma australiana senhora, de idade, ela falou assim, eu não entendi nada que você falou, eu falei, eu também não, e ela falou, fala de novo, eu falei de novo, eu não entendi nada, aí ela falou, muito obrigada, aquela coisa, entraremos em contato, muito obrigada, e eu falei, só um minuto, peguei o texto, joguei no chão, falei, me explica o que está acontecendo, porque eu não entendi nada, e ela me explicou, e eu improvisei uma cena sem o texto, falei, foda-se o Shakespeare, tipo assim, foda-se o Shakespeare, eu vou fazer a minha cena, e aí eu passei isso. E aí eu entrei a primeira peça, e depois dessa fui chamada para mais quatro peças, sem fazer o teste, tipo assim, começaram a me chamar para peças. Oh, great, yes, and then she started to explain that she applied for a position in a play by William Chase, and then really during the test, she couldn't understand very well the language and tried to make the performance, and also the responsible for hiring her also was not understanding very well, and then she started to make it by her own performance, yeah. Yeah, advising, yeah, I recall, and then she was accepted, and then after that she was invited for four more plays. Incrível esse caminho, Dani, porque é justamente essa mentalidade da Escola Livre de Artes, né, estimular as pessoas, os estudantes, jovens de todas as idades, para que se aventurem, né, dentro de algum caminho. E você foi muito corajosa, eu acho que tem essa questão da coragem, né, pega e vai e faz. Você, né, você é laborente, você está sempre trabalhando, sempre indo para trabalhar, para colocar a mão na se fazer acontecer. Eu admiro muito, e por isso você até estará aqui com a gente na Escola Livre de Artes, você aí da Austrália, fazendo aulas, né, que a gente conta um pouquinho para a gente desse projeto, o que você pensa, o que você espera, e como que você estimula esses novos alunos. Bem, ele disse que ela recebeu o espírito de Ela, porque a ideia é incentivar pessoas que estudam drama e artes, e sua jornada, como nós estamos summarizando aqui, a jornada, mas é muito sinergiais com os valores de Ela. E foi incrível, né, toda essa transformação, e ele pediu ela falar sobre novos projetos, e agora que ela está se juntando, Ela, então, nos diga, por favor, sobre isso. Sim, e fazendo o link lá com os algoritmos que eu falei, no momento, ano passado eu criei um show de clown sobre o que estamos passando, a pandemia, chama, era uma adaptação do Esperando o Godot, então a gente fala Waiting for Govit, em vez de Covid, né, é uma brincadeira, que é o doutor Govit, a gente troca o doutor pelo Govit, a gente criou essa apresentação, e deu super certo, eu, a Cris, uma amiga minha também, a brasileira, a Cris, que mora em Sidney, e aí performamos ano passado com essa peça, e aí eu acabei me mandando agora pro estado de Queensland, e eu sempre tive uma vontade de ir pro Luru, que é onde moram os aborígenes na Austrália, né, e aí mandei um e-mail também, cara de pau, como sempre, mandei um e-mail falando pra minhas escolas, falando, quero trabalhar de voluntária, quero ajudar, e aí eles falaram, ah, você é atriz, performance, você poderia dar aulas? Falei, com certeza. Então, saindo daqui, daqui dois meses, mais um pouco, por Luru, e vou tentar, não, vou montar, vou fazer, vou dar aula de clown para os aborígenes, os índios da Austrália, e no momento eu estou nesse retiro em Lúcia, tá rolando yoga, na sala eu estou no quarto, pra poder não falar tão alto, né, e hoje, hoje mesmo, daqui algumas horas, cinco horas, eu terei uma primeira apresentação de clown com o tema indígena, então vai ser um clown meio límbio, que eu nunca fiz na minha vida, eu nunca ensaiei nem nada, vai ser no improviso, que eu estou no retiro, e eu vou fazer performances nesse show, então, tipo, e fazendo link, não, preparadores primeiro, que aí eu falo dois dias da aula, e, well, she started, she will be performing today, in, like, indígenas, people, like a ritual, I don't know, but something inspired, yeah, like a ceremonia, yeah, and also, she, she always was amazed by the Uluru, or the Irish Rock, which is the, the, in the area, in the red center of the North Territory of Australia, I don't know if you remember, that big rock, yeah, so there, where the indigenous peoples live there, it's a, it's a, Holly's territory, yeah, and she's is preparing to, 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 to teach to act there with those original communities. Yes. E, and, and I, o que eu quero trazer, para, 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 for, performer, para a escola, é, para a classe, que eu vou, é, jogando de campo, é, eu recebi, eu descobri recentemente, há um ano, atrás, as meus, assim, como falam, em português agora, aí, vou dar uma lúcida deücktMe, eles, ai, como falam, não falei mais o lar português. Qualidade, qualidade. Como? Isso. Skills, seria a minha... Qualidade? Habilidade. Habilidade. Isso, isso, isso. Eu descobri uma habilidade também de... Eu tô trabalhando com healing, né? Com a cura. Então, eu tô fazendo reiki, trabalho em retiros, faço teta healing. Então, eu tô criando agora um workshop que eu chamo Art Healing Workshop. Eu até criei uma marca lá. Uma brand que mistura arte com cura. Porque, nada menos, a arte já é uma cura em cima, né? Então, é isso que eu quero trazer. Não só o clown de uma aula de teatro normal com clown, mas colocar também elementos da natureza, da cura, do reiki, da respiração, do yoga. Então, trazer um pouco, assim, dessa cura, que agora é o momento, né? Todo mundo tá buscando esse autoconhecimento, tá buscando a própria cura, né? Nos dias de hoje, que tá todo mundo super estressado, ou chateado, ou com medo, né? A gente vive no medo. Então, essa cura, principalmente com a arte, é o que eu tô buscando agora, e é o que eu vou apresentar para o Ela. Ah, great. Então, ela está dizendo que, para o Ela, ela está preparando coisas relacionadas com arte e healing, porque ela é um ex-parto, ela também está fazendo um workshop sobre... que vai combinar arte e yoga e teta-healing e algumas técnicas que... que... que vai proporcionar bem-estar. E, Dani, aqui eu falo que tudo que é bom continua amanhã e agora, literalmente, porque é sexta-feira aqui no Brasil e já é sábado na Austrália. E só a Ela TV que pode trazer isso, né? Na verdade, a gente tá sempre em festa, comemorando sexta e sábado ao mesmo tempo. E eu, nesse paro ímpar, com esse paro maravilhoso, eu queria agradecer imensamente, Dani, agradecer a Juan por essa... ...introdução consecutiva, comemorativa, essa maravilha. ...esse encontro. Dani, suas considerações finais, por favor. Translate, por favor. Translate, por favor. Oh, meu Deus. Ele estava agradecendo pela participação da Daniela de estar aqui com nós, e Ela é uma escola de artes. Ela é uma escola de artes. Ela é uma escola de outro lado do planeta, e nós estamos lá. Então, nós acreditamos nisso, né? E que nós sempre estaremos... em um passo atrás, e, claro, com você... It could be accomplished, yeah? Minhas considerações... Ainda bem que você traduziu, que eu tive tempo para pensar. Tudo é possível, nada é impossível. Seja você e tenha coragem de se expressar e de falar, né? Igual a gente fala no inglês, speak your truth, né? Fale a sua verdade, fale com você. E não tenha medo, porque o medo segura a gente. E tudo que não é amor, é medo, né? Então, vai em busca mesmo da sua essência e da sua verdade, né? E é isso que eu estou fazendo, e é isso que eu vou trazer para o Ellen. E para o mundo, se possível. Of course, yes. E ela está dizendo que nós devemos acreditar em nós mesmos e devemos expressar quem somos, sem medo, porque nós... Quando você tem medo, você não está perto de amor. Então, como você disse? O que não é amor é medo. Ah, sim. O que não é amor é medo. Tudo é possível e nada é impossível. Sim, é verdade. E assim terminamos, conectados, essa conexão aqui, Brasil, Austrália. Muito obrigado, através da Ela TV. Vamos encerrando esse programa incrível. Gratidão, Dani. Gratidão, você. Axé, arroz. Thank you. Thank you. Beijo. Beijo de lua. Bom sábado. Bye, bye. Beijo do conto da performance. Yes. Oi, oi, oi. Olá, pessoas queridas! É sempre um imenso prazer para mim poder pintar na telinha de todos vocês. Todos os dias, a Ela TV traz um programa sobre...